O fim de semana está aí e é o momento das dicas da Agenda Cultural do JG para aproveitar os dias de folga, né Lu? É, na Japan House, os universos em miniatura construídos por um fotógrafo japonês. Bom, já no Museu da Língua Portuguesa, uma exposição investiga as conexões entre a nossa língua e a música. Quem traz os detalhes é o Felipe Vidal. O que muitas vezes começa confuso, rabiscado em um papel, encontra o real sentido na voz. Trechos da história da música brasileira. Quase uma conversa da nossa diversidade sonora e das várias possibilidades que a oralidade sugere. Essa nossa canção, exposição no Museu da Língua Portuguesa, celebra o elo profundo entre a língua e a música. Histórias que passam pela criação artística, emoções e a relação que cada um de nós é capaz de criar. A mostra fica em cartaz até março de 2024, de terça a domingo. Ingressos de 10 a 20 reais. Tudo começou com um brócolis. Quer dizer, é um brócolis ou é uma árvore? Não sei, gente. A inspiração é livre, cada um observa o que quiser. Tatsuya Tanaka, fotógrafo, trouxe exatamente isso. Já acostumado com a imagem, reorganizou elementos tão comuns, mas de uma forma diferente. E eu te digo, é preciso estar atento e olhar várias vezes. Do perfil do artista na internet, que alcança milhões de usuários, as miniaturas engrandecem o térreo da Japan House, na Avenida Paulista. Já seguia ele pelo Instagram já faz um tempo. Quando você segue o Instagram dele, você começa a ver várias obras além dessas aqui. Muito interessante a percepção dele de usar o cotidiano, seja com alimento, seja com objeto, e transformar isso em arte. É muito bacana. É um trabalho minucioso, imaginativo, capaz de nos levar do mais fantástico ao rotineiro. Tem esse encontro da nossa cultura e da cultura japonesa. O Tanaka fez até uma obra para essa exposição aqui no Brasil, homenageando o Brasil. E ele usou o quê? Usou o arroz e o feijão, que são dois elementos básicos da nossa gastronomia. E são também muito importantes na gastronomia japonesa. Mas usados de maneira diferente. Então o feijão, por exemplo, o feijão azuque, é usado majoritariamente em sobremesas. Então não como o nosso feijão com arroz, a nossa feijoada. O título da obra faz jus. Delícias de além mar. Um oceano de dar inveja de tão bom. Na obra ao lado, uma performance de provocar lágrimas. Uma esplêndida apresentação com uma cebola tambor. E fica aqui a constatação. Na reunião, não enrole, por favor. No slide, um gráfico enrolado em sushi ou um sushi gráfico. O humor é um toque especial de Tanaka e também um convite. Todos nós somos criadores. Quando a gente acha um novo ângulo, talvez ele fez uma piada, fez um trocadilho com aquela imagem visual. Talvez você, como brasileiro, vá fazer um outro trocadilho. Eu amo miniatura desde sempre. Ressignifico o nosso olhar, os instrumentos, os estencílios, os locais. Ao todo, são 37 obras. Um trajeto que merece total atenção. Há bancos que percorrem toda a exposição. Dá um tempo para realmente essa experiênciação. Então é muito importante. Se ele levou tanto tempo, tanto cuidado para montar, vamos levar também um tempo para olhar. E postar, e interagir. Assim como a galeria virtual do Tanaka, em que sempre há uma cena por dia, vale a pena se aventurar no clique. A exposição Japão em Miniaturas, Tatsuya Tanaka, pela primeira vez nas Américas, fica em cartaz até 8 de outubro. A entrada é gratuita.